Vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos estar falando aí de algumas coisas E primeira delas, Renier, mano Isso mesmo, o ex-jogador aí do Flamengo que já está fechado com o Borussia Dortmund do Campeonato Alemão Ele poderia ter sido jogador aí do Benfica Cara, isso, Jorge Jesus Sondor Renier Ele poderia estar jogando no Benfica Mais um Mas pera aí, por que eu tô falando de Bundesliga, cara? Então, galera, se vocês não estão entendendo nada do que está acontecendo Entrar num vídeo do Grêmio e vir um negócio do Benfica Então, mano, o OneFootball pediu para eu estar falando para vocês Baixarem o aplicativo agora da OneFootball Que é o melhor aplicativo de futebol Porque dia 17 vai ter uma grande, uma surpreendente Surpreendente surpresa, eu ia falar Mas beleza, vai ter uma surpresa no dia 17 Então, vocês têm que estar com o aplicativo baixado E tem a ver com a Bundesliga Então, baixe o aplicativo dia 17 Vamos ver o que vai rolar Eu ainda não sei também Vai ser uma surpresa para todos nós Então, baixe aí o aplicativo OneFootball O melhor aplicativo de futebol Onde eu vejo todas as notícias E acompanho os jogos aí em tempo real Beleza? Manos, vamos para a notícia de hoje Então, agora de fato A verdadeira Quer dizer, a outra também era a verdadeira Mas a notícia que a gente vai falar sobre Esperotto Marco Marcos Esperotto Jr Um jornalista Aí Que é bem conceituado também Cara, está trazendo bastante informação E normalmente ele não dá barrigada, tá? E normalmente ele não dá barrigada Ele costuma trazer fatos Notícias com veracidade E o que ele falou foi o seguinte Ele botou no Instagram O seguinte post Arrisquei? Sim Encorajado Pela conversa que tive há pouco Com o dirigente do Grêmio Ele me disse o seguinte Olha Pelo que falou o presidente Acho que vem mesmo Então, cara Marco Esperotto aí Cravou, velho Ele cravou Que o Cavani Está acertado com o Grêmio Já foi ele Já foi o Pedro Ernesto Romildo já deu a entender Ontem na entrevista Vamos estar vendo também aqui Outra entrevista Outra reportagem Que é do José Alberto Andrade Ele escreveu um post Lá na Gaúcha ZH Que é o seguinte Chegou o dia De Cavani No Grêmio O sonho já é antigo A passagem da seleção uruguaia Pelo CT Luiz Carvalho E pela areana do ano passado Serviu para criar um grande desejo No torcedor E aproximar o atacante uruguaio Cavani no Grêmio Ele falou sobre tudo Que a gente já tinha dito ali Do Pedro Ernesto Que tem toda essa história Tudo mais Tal, tal, tal Do Grêmio Com o Cavani E ele falou Então ele concluiu Que o seguinte A data É para ser saudada Pela grandeza Da instituição Que é hoje Dia 15 de setembro 117 anos do Grêmio O Grêmio tem um tamanho Que permite O torcedor sonhar Como um dos melhores Atacantes do mundo Ainda que a situação financeira Não indique isto Tudo é fruto da paixão E ela foi muito bem provocada Nos últimos dias Tendo hoje A data Praticamente final Para ser O seu sonho Do uruguaio Realizado Pelo menos Por enquanto Então são as notícias São as informações Que a gente tem São diversos repórteres Mas o jornalista Então Confirmou o Cavani no Grêmio Cara O que eu posso dizer Para vocês As redes sociais Estão empolvorosas Tá Twitter está Explodindo Não é Não é Só um ou outro Jornalista Não é Só um ou outro Influencer É muita gente Que está Trazendo essas informações Está cravando Cavani no Grêmio Eu não sei Se pode ser hoje De fato Hoje Mas Que o Grêmio Já tenha De repente Alguma conversa Quem sabe Cara Quem sabe Seja Seja verdade De fato Tá ligado Nessa madrugada Estava em primeiro lugar No Trend Topics Do Brasil Cavani No Grêmio E agora No momento Tá em terceiro lugar Ainda está em alta Cara No Brasil todo É o assunto Um dos assuntos mais falados Aí no Twitter Então A gente vai seguir sonhando A gente vai seguindo Aí Nessa 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 esperança É o aniversário do Grêmio A gente mereceria Um presente como esse Claro que mereceria O Romildo Nos deu Essa esperança Ontem também Falando que depende dele Que o Grêmio Já tem conversa com ele E tudo mais Então Cara Vamos que vamos A notícia Hoje Basicamente é essa Só queria dizer Para vocês Que mais jornalistas As notícias cravaram Saiu essa notícia aí Hoje Eu vou deixar o link aí Do esperoto Do Instagram dele Onde ele falou Cara Como eu falei Eu aqui Eu divulgo Eu sou um comunicador Sou um youtuber Eu falo Das notícias que eu vejo Para vocês ficarem cientes É um canal de comunicação Eu não sou nenhum dirigente Eu não sou nenhuma voz De De Da razão Que vai dizer Mano Ele cravou Ele tá vindo Ele é isso aí Não Cara Eu tô vindo como torcedor Como vocês são torcedores Eu tô vindo Pra trazer aí A informação E comentar com vocês Lembrando que Ontem de manhã Eu tava falando Que o sonho Praticamente tinha acabado Porque eu achei Que ele ia fechar Realmente com o Barcelona Final da tarde Parcerou na festa Com o Depay Então Tudo mudou Depois que veio O Romildo Falando aquilo ali Depois o Pedro Ernesto Também dizendo Que o Cavani Pra provavelmente Chegar hoje a noite Vamos que vamos Vamos esperar Que Eu sei que vocês Também estão iludidos Vamos continuar Com a hashtag Cavani N Grêmio Cavani N Grêmio Repitam a hashtag No Twitter Do mesmo jeito Que eu coloquei No Twitter E também do mesmo jeito Que eu coloquei Aqui no vídeo Beleza? Não se esqueçam De se inscrever no canal Então galera Que ajuda demais A fortalecer o canal Cada vez mais Não se esqueçam disso Que é muito importante Muito importante Ativar o sininho Pra chegar lá Nos 200 mil inscritos E vocês estarem Recebendo os vídeos Fechou? E me segue lá no Instagram Que eu tô trocando Uma ideia com vocês Direto Mano direto Marlon N T G E também No tag foot Lá no Twitter O meu Twitter Eu acho que vai mudar Muito em breve Cara Eu acho que eu vou deixar Também como Marlon N T G Então Por enquanto é no tag foot Mas vamos que vamos Fechou cruzada? Um forte abraço Então até o próximo vídeo Tamo junto E até a noite Que tem live Hoje As 8 horas Não aqui No Grêmio TV No Premiere No Facebook Tudo do Grêmio Então mano Hoje 8 horas da noite Vamos ver o que vai ter Camisa nova do Grêmio Também vai ser lançada Esqueci de falar isso Quer dizer Eu já falei nos outros vídeos Mas hoje Camisa do Grêmio Nova Praticamente celeste Praticamente Mano Imagina Cavani Vestindo a celeste Aparece do nada Com a celeste Ia ser um sonho Ia ser Um sonho Demais Tá ligado Um sonho Demais Mas vamos que vamos Não custa Nada Sonhar Tamo junto Forte abraço E até o próximo vídeo Tchau